Tchau! Estoura lá! Tenho-me dele! Estamos aqui há imenso tempo! Estou a estar a morar em Boé! Nem me digas nada! Tenho a seguir a ação do Bebe Adwan para a TV Guia e ainda estou aqui metido! Ainda estou aqui metido! Mas é mais rápido, galera, onde está a bambina? Temos que fazer isso hoje, hoje! Deve estar a vomitar o caju com o meu almoço! Mas que caro, mas que caro! Andiamo! Olha, dá-se com o meu! Aleluia! Bora, bora, dá-me tudo, dá-me tudo! Olha, país, isto é fazer amor com a câmera? Ótimo! Fazer amor com a câmera! Isto é que é um bom caju, faz-te! Ótimo, ótimo! Olha a vivacidade! Dá-me que fio, dá-me que fio! Fotogenia, é como se chama! Fica tão bem assim! Lindo, lindo! É o ideal, para mim é isto o ideal! Estou a gostar, estou a gostar! Continua, continuar! De lado, de lado! Isso, isso, ótimo! Está perfeito assim! Maravilha! É assim mesmo! Que maravilha! Aspetta, aspetta! Atitude, ragazzi! Agora um pouco de sombra aqui! Belíssimo, belíssimo! Perfeito, belíssimo! Belíssimo, belíssimo! Hashtag sushi, hashtag lunch, hashtag remember Nuri forever, hashtag foodporno, hashtag like for like! Sim! What's a thank you for? I loved it! Um hummanna! Legenda por Sônia Ruberti